Fique agora com as emoções do capítulo 302 de Poliana Moça, nesta terça-feira, dia 16 de maio. Após sair do canal Magabelor, Gael é excluído do irmão Benício e dos amigos. Cláudia aconselha o irmão Davi para estar mais presente na vida da família e respeitar o espaço dos filhos. Davi deixa Helena dormir na Cláudia, mas pontua que por enquanto a Helena depende dele, e ele vai para onde ele quiser. Depois de ouvir os ensinamentos de Branca e Antônio, Brenda fala para Jeff que aceita se casar com ele. Pensando melhor, André Dias para Raquel que apoia os sonhos da namorada, e depois conversam sobre o relacionamento à distância. Brenda expõe que quer um casamento no civil, e só com a família e amigos. Dias se passam, e ocorre a festa de casamento de Jeff e Brenda. Poliana pergunta a Luisa se ela pensa em se casar com Otto. Francisco visita a Ruth na escola. Renato chega no momento e confronta Francisco.